Uaaaaaaaaaaah! Mais um kamikaze aqui no Shop Tool na Polyposition, né? Com o Katsunori detonando! Cê é maluco, cê é maluco. Cês vão ver o preço que esse cara tem. Dá uma olhada. Primeiro, calça jeans tradicional por R$109,00. Calça bag R$139,00, né? Jeans tem um montão de cois. Agora aqui ó, o setor dos 9 cruzados. Tudo que cê vai ver, 9 cruzados. Calcinha, 3 calcinhas, 9 cruzados. Bermuda infantil, 9 cruzados, 9 cruzados, sainha, 9 cruzados. Agora aqui o setor do 19, né Katsunori? 19 cruzados. Bermuda, 19, 19. Conjuntinho infantil, 19. Tudo 19. Camiseta, 19 cruzados também. Tem um montão de cores, né? Agora ó, que loucura. 29 paus nessa camiseta Apollo. 29, 29. Setor dos 39. Camisetinha regata feminina, 39, 39. Camisa masculina. Vai, unissex, né? Popeline, 39, 39, 39, 39. Chega mais pra cá. Agora tudo que cê tá vendo, 49. Bermuda, short saia, short saia. 49, 49, 49. Blusinha, 49. Regata feminina, 49, 49. Camisetão, liga agora. 8155812. Os três primeiros tão levando, tá? Também ó, nossa senhora. Tudo, 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 tudo. Quanto é que tá aqui? 49, né? 49. 49, camisetão. 49, 49. Camisa lindona, 89. Tem um montão de cores ó. 89, 89, 89. E tem muito mais, tá? Na pole position, rua Pires de Oliveira, 1155. Chacra Santo Antônio, telefone 521-5403. Abre domingo, vai até sexta. E de segunda a sexta abre até as 10 horas. Uh.